Queridos amigos e irmãos, todos os anos, com a finalidade de nos preparar para a Páscoa, Deus, na sua providência, oferece-nos a quaresma, sinal sacramental da nossa conversão, que anuncia e torna possível voltar ao Senhor de todo o coração e com toda a nossa vida. O Papa, como é de costume, em sua mensagem quaresmal, deseja ajudar toda a Igreja a viver neste tempo de graça com alegria e verdade. Faz isso deixando-se inspirar pela seguinte afirmação de Jesus que aparece no Evangelho de Mateus. Dando resposta a uma pergunta dos discípulos, Jesus anuncia uma grande tribulação e descreve a situação em que poderia encontrar-se a comunidade dos crentes. À vista de fenômenos espantosos, alguns falsos profetas enganarão a muitos, a ponto de ameaçar apagar-se nos corações o amor que é o centro de todo o Evangelho. O Papa, na sua mensagem, diz que Jesus fala de falsos profetas que se apresentam de várias formas. Uns, diz o Papa, assemeiam-se a encantadores de serpentes, ou seja, aproveitam-se das emoções humanas para escravizar as pessoas e levá-las para onde eles querem. Quantos filhos de Deus acabam encandeados pelas adulações de um prazer de poucos instantes que se confundem com a felicidade? Quantos homens e mulheres, diz o Papa, vivem fascinados pela ilusão do dinheiro quando este, na realidade, os torna escravos do lucro ou de interesses mesquinhos? Quantos vivem pensando que se bastam a si mesmos e caem vítimas da solidão? Outros profetas, falsos profetas, diz o Papa, são aqueles charlatães que oferecem soluções simples e imediatas para todas as aflições, mas são remédios que se mostram completamente ineficazes. Há quantos jovens se oferecem o falso remédio da droga, de relações passageiras, de lucros fáceis, mas desonestos, das redes virtuais que quase sempre se revelam sem sentido? Estes impostores, diz o Papa, ao mesmo tempo que oferecem coisas sem valor, tiram aquilo que é mais precioso, como a dignidade, a liberdade e a capacidade de amar. É o engano da vaidade, que nos leva a fazer a figura de pavões para depois nos precipitar no ridículo. E do ridículo não se volta atrás. Não nos admiremos, diz o Papa, desde sempre o demônio, que é o mentiroso e pai da mentira, apresenta o mal como bem e o falso como verdadeiro para confundir o coração do homem. Por isso, cada um de nós é chamado a discernir no seu coração e verificar se está ameaçado pelas mentiras destes falsos profetas. É preciso aprender a não se deter no nível imediato, superficial, mas reconhecer o que deixa dentro de nós um rastro bom e mais duraduro, porque vem de Deus e visa verdadeiramente o nosso bem. Citando a Divina Comédia, o Papa diz que, na Divina Comédia, ao escrever o Inferno, Dante Alighieri, este grande poeta, imagina o diabo sentado num trono de gelo. Habita no gelo do amor sufocado. Interroguemos-nos, então, como se resfria o amor em nós? Quais são os sinais indicadores de que o amor corre o risco de se apagar em nós? O que apaga o amor é, antes de mais nada, a ganância do dinheiro, raiz de todos os males. Depois dela, vem a recusa de Deus e, consequentemente, de encontrar consolação nele, preferindo a nossa desolação ao conforto da sua palavra e dos sacramentos. Tudo isso se permuta em violência que se abate sobre quanto são considerados uma ameaça para as nossas certezas. O bebê nascituro, o idoso doente, o estrangeiro, o hóspede de passagem, mas também o próximo que não corresponde às nossas expectativas. A própria criação, diz o Papa, é testemunha silenciosa deste resfriamento do amor. A terra está envenenada por resíduos lançados por negligência ou por interesses. Os mares, também eles poluídos, devem, infelizmente, guardar os despojos de tantos náufragos das migrações forçadas. Os céus, que nos designos de Deus cantam a sua glória, são sulcados por máquinas que fazem chover instrumentos de morte. E o amor, sempre diz o Papa, resfria-se também nas nossas comunidades. E os sinais mais evidentes desta falta de amor são a assídia egoísta, o pessimismo estéreo, a tentação de se isolar, empenhando-se em contínuas guerras fratricidas, a mentalidade mundana que induz a ocupar-se apenas do que dá nas vistas, reduzindo, assim, o ardor missionário. Se, porventura, detectarmos em nós estes sinais que acabamos de descrever, a Igreja, além do remédio da verdade, nos oferece, neste tempo de quaresma, o remédio doce da oração, da esmola e do jejum. Dedicando mais tempo à oração, possibilitamos ao nosso coração descobrir as mentiras secretas com que nos enganamos a nós mesmos, para procurar, finalmente, a consolação em Deus. Ele é o nosso Pai e quer para nós a vida. A prática da esmola liberta-nos da ganância e ajuda-nos a descobrir que o outro é nosso irmão. Aquilo que possuo nunca é só meu. A esmola deve se tornar um verdadeiro estilo de vida para todos. Devemos seguir o exemplo dos apóstolos e viver na possibilidade de partilhar com os outros os nossos bens. Um testemunho concreto da comunhão que vivemos na Igreja. Isto vale também no nosso relacionamento diário, perante cada irmão que nos pede ajuda, está um apelo da providência divina. Diz o Papa, cada esmola é uma ocasião de tomar parte na providência de Deus com os seus filhos. E se hoje ele se serve de mim para ajudar o irmão, como deixará amanhã de prover também as minhas necessidades? Ele que nunca se deixa vencer em generosidade. Por fim, o Papa fala do jejum. O jejum desarma-nos, constituindo uma importante ocasião de crescimento. Permite-nos experimentar o que sentem, quantos não possuem sequer o mínimo necessário. provando dia a dia as mordeduras da fome e expressa a condição do nosso espírito, faminto de bondade e sedento da vida de Deus. O jejum desperta-nos, torna-nos mais atentos a Deus e ao próximo, reanima a vontade de obedecer a Deus, o único que sacia a nossa fome. Se nos aflige a difusão da iniquidade no mundo, se nos preocupa o gelo que paralisa os corações e a ação, se vedemos esmorecer o sentido da humanidade comum, diz o Papa, precisamos nos unir para invocar juntos a Deus, jejuar juntos e juntamente conosco dar o que pudermos para ajudar os irmãos. Se às vezes parece apagar-se em muitos corações o amor, este não se apaga no coração de Deus. Ele sempre nos dá novas ocasiões para podermos recomeçar a amar. E o Papa nos convida a fazer nossa iniciativa 24 horas para o Senhor, que é celebrando o Sacramento da Reconciliação dentro de um contexto de adoração eucarística nos dias 9 e 10 de março, inspirando-nos nas palavras do Salmo 130, em ti encontramos o perdão. Na noite de Páscoa, acenderemos o sírio pascal. A luz tirada do fogo novo, pouco a pouco expulsará a escuridão e iluminará a Assembleia Litúrgica. A luz de Cristo, gloriosamente ressuscitado, nos dissipa as trevas do coração e do espírito, para que todos possamos reviver a experiência dos discípulos de Emmaus. Ouvir a palavra do Senhor e alimentar-nos do pão eucarístico permitirá que o nosso coração volte a inflamar-se de fé, esperança e amor. Tenha uma santa, abençoada e fecunda quaresma para poder bem celebrar a Páscoa do Senhor. Que Deus vos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.